Oh Senhor, és dono da glória, da honra Todo poder foi entregue nas tuas mãos Oh Senhor Aleluia Não há nada que possa fazer O crente fiel Parar-te Glorificar ao Senhor Sopram ventos, tempestades A fornalha de fogo ardente Vai pra cova dos neões Glorificado O crente glorifica na hora da aprovação Glorifica na perseguição Glorifica 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 A verdade e o mistério é que o crente não morre Quando tombar nesta terra Ele vai louvar no céu Quem vai louvar no céu? Levanta a mão Ninguém pode matar o crente não Nem alguma potestade do mal, aleluia Poderão fazer o crente se calar Nada, nada, nada vai poder fazer você parar de louvar Na hora da aprovação Glorifica na perseguição Glorifica, glorifica ao Senhor O crente glorifica na hora da dor Glorifica na luta Glorifica, glorifica ao Senhor Aleluia Adeus fiéis adoradores Que adoram a Deus em todos os momentos da sua vida Oh! Xarama carama, xarama naia Oh, oh, oh Nananana, nananana Agora é o Senhor Ele é digno da glória e da honra Aleluia O crente glorifica na hora da aprovação Glorifica, glorifica na perseguição Glorifica, glorifica ao Senhor 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 Glorifica, glorifica ao Senhor